Compartilhar ideias, realizar seus planos É a Sigrede Região Centro comemorando os cem anos Uma longa estrada de amizade e união Uma história que cresce e desenvolve a região Sigrede Região Centro, muitas histórias pra contar Sigrede Região Centro, muitos sonhos pra realizar Sigrede Região Centro, cem anos de paixão Sigrede Região Centro, orgulho da região Coração bate forte com essa união Todo mundo no clima dessa comemoração